Como que a gente faz pra pedir água, pra não passar sede, pra não morrer no deserto? A gente vai começar com o vocabulário, especificamente, a gente vai começar com o vocabulário das bebidas não alcoólicas. Non alcoolisé, como a gente fala em francês. A primeira delas é essa maravilha aqui, ó. A primeira delas é essa maravilha aqui, água. Como é que a gente fala água em francês? A gente fala o. Eu sei que pode parecer meio estranho, porque tá escrito um monte de letra, E, A, U, mas a gente fala o. E por que que isso acontece? Porque em francês, essas três letrinhas juntas, a gente pronuncia o. Então a gente não fala cada letra separada, tem aqui embaixo pra você visualizar melhor. Mas presta atenção, porque se você quer falar assim, eu quero água, você não vai falar o. Você vai falar, deixa eu pôr aqui pra você. Ai, Elisa, que coisa maluca. É porque em francês, a gente sempre tem que falar a quantidade daquilo que a gente quer. Mesmo que a quantidade seja indefinida. Em português, eu posso simplesmente pegar e falar, eu quero água, eu gostaria de água. Eu não preciso falar de um pouco de água, de um tanto de água, de algo de água. Em francês, a gente precisa, e por isso a gente usa essa partícula, de, L apostrophe, que significa que é uma quantidade indeterminada. Eu gostaria de água. Agora, se você quiser ser mais definitivo, né? Quanta água você quer, você poderia também dizer, je voudrais un ver d'eau. Tudo isso faz parte do vocabulário que a gente vai descobrir hoje, tá? Ah, então não se preocupe. Un ver, um copo. Je voudrais un ver d'eau. Eu gostaria de um copo de água. Ah, mas o que eu quero não é um copo de água. É uma garrafa. Je voudrais une bouteille d'eau. Então a gente vai mudando essa palavra. Mas presta atenção que aqui não tá mais escrito de l'eau, mas só d'eau, tá bom? Se você começar a se perguntar por quê, o porquê disso, o porquê daquilo, você não vai sair do lugar. Então tem coisa que não adianta tanto você saber o porquê. A racionalidade do negócio. Foca em ativar o seu francês. Aprende com a racionalidade, assim como as crianças aprendem. Que é assim que a gente ativa o idioma. É assim que você vai se sentir mais à vontade. Na hora H, você não vai ficar pensando, ah, isso é por isso, isso é por aquilo, etc. Então desapega um pouquinho das regras. Então a gente começou com água. Água comum. A gente fala o, de l'eau, je voudrais un ver d'eau, je voudrais de l'eau. Água. A gente também pode dizer de l'eau plate. O plate. O que seria esse plate? Plate seria reta, chata no sentido de sem nuances, assim. E aí isso significa água sem gás. De l'eau plate. Água sem gás. Se o que você deseja é água com gás, a gente tem duas formas de dizer. De l'eau gazeuse. Coloquei aqui embaixo. Ou gásuse. Ou pétillante. Pétillante. Eu adoro essa palavra. Pétillante. Que é... Que... Ai, pétille. Que pétille. Que faz assim na língua. De l'eau pétillante. Parece uma palavra mais infantil, mas é bem usada, tá bom? Então, de l'eau pétillante. De l'eau gazeuse. A gente pode falar das duas formas. Uma curiosidade é que muitas vezes na França, quando você tá em um restaurante, você pode pedir pela marca da água, ao invés de pedir água. Então, você pode pedir, por exemplo, je voudrais un perrier, s'il vous plaît. Je voudrais un badoit. São marcas de água. É un évion, né? Perrier e badoit são águas com gás. De l'eau pétillante. Evion é uma água sem gás. De l'eau plate. Então, a gente pode pedir pela marca da água também. Agora, outras bebidas não alcoólicas, a gente tem du jus. Jus d'orange. Jus d'orange. Olha, aperta bem esse biquinho aí, hein? Jus d'orange. Suco de laranja. Claro que eu posso mudar esse d'orange pra outras frutas. E eu poderia ter suco de qualquer fruta. Jus de pomme, jus d'apricot. Limonade. Pra suco de limão, a gente não fala suco de limão. Nem em português, né? A gente fala mais limonada. Então, ele é limonada. Agora, presta atenção. Sodar. Sodar é a palavra que a gente usa pra falar de refrigerante. Então, soda não é só a soda que você conhece. Sodar é um refrigerante de forma geral. Pode ser Coca-Cola. Pode ser Guaraná não existe, tá? Não existe na França. Desculpe. Pode ser Fontá. Pode ser, sei lá. Nem sei porque eu não tomo refrigerante. Estes que tu as te boas de sodá? Jus de fruit. Jus de fruit. Então, eu coloquei de uma forma um pouco mais genérica. Suco de uva. Siro. Agora, esses dois próximos aqui são bem específicos da França, tá? Siro é um xarope. E é muito comum as pessoas tomarem siro. Pode ser xarope misturado com água normal ou com água com gás. E aí, às vezes, a gente pode ter nomes específicos pra isso. Tem xarope de tudo quanto é coisa. De abricot, que é... Não é pêssego como chama? Damasco. Tem de pêssego, tem de morango, tem de tudo quanto é coisa. E aí, você pode falar qual é o sabor do siro. Inclusive, se você já foi no supermercado na França, ou se você for pra França, não deixa de ir no supermercado. Você vai ver a quantidade de xaropes que eles vendem. E um deles é o próximo, que tá escrito aqui, ó. Mont-à-Lô. Mont-à-Lô. Mont-à-Lô, na verdade, é xarope de hortelã com água. E aí, pode ser perliment, por exemplo. Com água com gás. Então, é uma coisa bem comum de se tomar na França, tá? Leit. Leit. Esse é o leite. E aí, aqui você tem já o grosso das bebidas sem álcool. Se tiver alguma que eu tiver esquecido, você aproveita e já me coloca aqui nos comentários. Tá? E aí, aqui você tem já o leite. É isso aí. Tá? E aí, aqui você me coloca.